Boa noite. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grela, esteve hoje em Santos. Entregou novas viaturas e garantiu aumento de efetivo de policiais para a região. O secretário entregou as chaves das viaturas aos comandantes dos batalhões e prestou homenagens a alguns militares pelo destaque em operações policiais dos últimos dias. Em seguida, ele visitou a central de operações 190. Foi questionado pelo jornalista sobre o efetivo de policiais e prometeu que além dos carros, vai enviar mais PMs para a região. Garantiu que parte do reforço já chega para a operação verão. Nós destinamos 230 vagas de DGEM para a Baixada da área do interior, a que o maior número de vagas da DGEM recebeu exatamente para reforçar o policiamento. Nenhuma outra área do Estado do interior recebeu esse número. Chegaram hoje 79 novos carros, 40 deles no modelo 4x4. Todas as cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira vão receber equipamentos novos. Deste número, 34 viaturas farão parte da frota do BAEP. O BAEP, segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, foi criado em julho deste ano em uma união das Forças Táticas de Santos, São Vicente e Guarujá, em um padrão de patrulhamento ostensivo semelhante ao da tropa de choque. É uma unidade que incorpora toda a doutrina do choque, dos vários segmentos do choque. A unidade de rota, de canil, de cavalaria, de distúrbios civis, de atividades culturais e estádios de futebol. Enfim, é um policial preparado para todas essas missões. Então, é uma unidade que tem uma doutrina especial e que está apta a defender a sociedade naquelas situações em que se exige uma polícia ostensiva de alto preparo. O corpo de bombeiros de Guarujá encontrou, no fim da tarde, o corpo de um adolescente de 17 anos na Praia da Enseada. A suspeita é que ele seja o jovem que está desaparecido há quatro dias. O menor teria se afogado na Praia do Tombo no último domingo. E continua desaparecido o pescador que sumiu na última quarta-feira, depois que a embarcação onde ele estava virou em alto mar. Segundo o grupo de salvamento do corpo de bombeiros, outras duas pessoas foram resgatadas, mas apenas uma sobreviveu. As buscas serão interrompidas durante a noite e serão retomadas amanhã de manhã. Polícia de Praia Grande persegue e prende assaltantes na manhã de hoje, após eles terem feito um homem refém dentro de casa. A vítima estava entrando em casa no bairro Flórida, em Praia Grande, quando quatro bandidos anunciaram o assalto. Por meia hora, ele ficou amarrado dentro de casa, recebendo ameaças com uma arma e uma faca. O fio do telefone foi cortado para que a vítima não conseguisse nenhum tipo de comunicação. Mas uma denúncia anônima levou os policiais até o local no momento em que os bandidos tentavam fugir. Houve perseguição pela Avenida Castelo Branco, até que os criminosos perderam o controle do veículo e bateram em um coqueiro. Os objetos roubados, como celulares, computadores, relógios e uma máquina fotográfica, foram recuperados e os bandidos presos em flagrante. Outro homem, que não quis se identificar, foi mais uma vítima destes bandidos. Ele foi localizado como dono do veículo utilizado pelos criminosos para efetuarem o roubo hoje de manhã. O carro dele foi roubado ontem por volta das 11 da noite, quando visitava a casa de um amigo no bairro Maracanã, Mirim. Já veio, já vai, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, encosta na parede. Aí fizeram a gente encostar, abaixar e aí segui as orientações, porque não sei como é que está o mundo aí que eles pegam e matam mesmo. Aí abaixei a cabeça e segui as orientações. Ele estava com a arma na cabeça da minha esposa, depois veio com a arma na cabeça da minha também. Falou para mim que se, quando eles saíssem de lá, não era para ligar para a polícia, porque pela placa eles iam saber onde eu morava e ela ia matar a gente. E pode faltar água em 14 bairros de Santos durante a noite de hoje e madrugada de manhã. É que a Sabespio vai fazer intervenções no sistema de abastecimento na esquina das avenidas Bernardino de Campos e Francisco Glicério. Este serviço faz parte de uma readequação nas redes de distribuição necessárias para evitar interferências com as obras de implantação do VLT. Os trabalhos estão previstos para as 8 da noite e devem terminar às 4 da manhã desta sexta-feira. No Santa Portal você confere a lista completa de bairros que podem ser afetados. Futebol pelo Campeonato Brasileiro, o Santos foi a Pernambuco e perdeu para o Esporte de Recife. Veja como foi. O Peixe abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. A Arouca toca para Tiago Ribeiro, que passa por dois marcadores e faz um bonito gol. Santos 1 a 0. Mas no final da primeira etapa, o Esporte empata a partida. Após cruzamento de Danilo, Patrick, de cabeça, manda para as redes. Já no segundo tempo, os donos da casa viram o jogo. Durval faz um ótimo lançamento para um inspirado Patrick. Ele pega de primeira dentro da área. Esporte 2 a 1. No final da partida, o time pernambucano definiu o confronto. O dono da noite, Patrick, invadiu a área e acertou o chute cruzado. Final na Arena Recife. Esporte 3. Santos 1. Com a derrota, o Alvinegro Praiano caiu para a décima posição, com 26 pontos. O Peixe volta a campo neste sábado, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, às 9 da noite. E aqui conosco, o editor do Santa Portal, o jornalista Juan Real. Juan, boa noite. O Anderson Moreira vai ter muito trabalho para mudar essa principal característica do Santos, que é perder fora de casa, Juan. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Pois é, sexta derrota seguida em casa, né? Está certo que o Santos ganhou no Pacaembu, mandando fora de casa o jogo, mas a sexta vitória seguida fora de casa. Muito trabalho que a gente acompanha hoje nas redes sociais aí ligadas ao Santa Portal é que a torcida, que já não aceitou muito a chegada do Anderson Moreira, já disse que ele está pendurado, né? Está no segundo jogo. Pois é, já no segundo jogo. De uma vitória e uma derrota, mas essa forma que ele escalou o time, a permanência do Leandro Damião aos 90 minutos, ele vai ter trabalho e a torcida já está com pouca paciência mesmo. Ele acabou de chegar, mas está complicada a situação. Você acha que esse time pode aspirar para alguma coisa a mais no campeonato, além da zona intermediária de classificação, Juan? Olha, Irineu, como acontece desde 2010, eu acho que o Santos vai ficar ali entre oitavo e décimo quarto lugar. A gente estava até comentando, né, antes do fora do ar. O Santos está a seis pontos, na verdade, da zona de rebajamento. Pois é, né? São dois jogos, né? Pois é, a torcida é para que o Santos continue pontando em casa, para que não chegue muito próximo à zona de rebaixamento. Mas pelo que o Santos está mostrando, mudança de treinador no meio do campeonato, ele deve ficar lutando ali naquela parte que a gente comenta, que é a parte sem graça da tabela. Não disputa nem a zona da Libertadores e também para não cair. Bom, e ontem mais uma vitória do São Paulo, 4x2 sobre o Botafogo, num jogo que foi disputado lá no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Foi um grande jogo, não é, Juan? Pois é, um excelente jogo, Virine. O Botafogo saiu na frente, o Botafogo empatou, depois o Botafogo virou, o São Paulo buscou resultado. O São Paulo vem bem, aqueles quatro jogadores que estão formando aqui, o Maurício Ramalho não gosta de dizer que é o quarteto fantástico, mas de fato, Kardec, Pato, Ganso e Kaká, eles encaixaram. Então, acho que independente do treinador, são quatro jogadores muito bons, a diretoria do São Paulo realmente acertou nessas contratações e o São Paulo está, de fato, chegou para tentar fazer uma frente ao Cruzeiro. A parte do fato do Botafogo estar desfalcado, e vem fazendo também uma campanha irregular, o Botafogo no campeonato. Você diria que o São Paulo venceu essa equipe desfalcada ou a equipe do São Paulo tem potencial realmente para encarar, por exemplo, de igual para igual, o Cruzeiro, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro? Pois é, Irine, o Cruzeiro, ele deu uma disparada, né? O São Paulo, mas o São Paulo vem numa sequência de vitórias, ele está hoje a quatro pontos do Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem um jogo contra o Bahia hoje. Hoje a noite. Mas se acontecer um milagre do Cruzeiro acabar perdendo para o Bahia em casa, que é muito difícil, esse jogo de domingo que vai ser entre São Paulo e Cruzeiro vai ser o jogo do campeonato, vai ser um excelente jogo. Bom, o Palmeiras também venceu, 1x0, deixa a zona de rebaixamento. Será que vai? Olha, o Dorival Júnior acabou de chegar, o Dorival Júnior acabou de chegar, empatou um jogo e venceu um, anima a torcida. Eu acredito que está difícil para o Palmeiras agora cair, mas é muito cedo para a gente falar, né? Foi uma vitória contra o Criciúma, que também não vem muito bem na tabela, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Mas para o Dorival Júnior, esse início está bom. Bom, e hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro, e parece que tem novidade no caso do Petros, né, Juan? Pois é, ele foi julgado novamente hoje, o Corinthians tinha entrado com recurso, a pena dele mudou de 180 dias para três jogos apenas, e mais informações lá no Santa Portal, a gente está com tudo lá. Eu não sei por que estão essas punições gigantescas. E depois muda, né? E depois muda. Pois é, STJD de fato, ele está em uma situação à parte no futebol. Bom, para encerrar, a Portuguesa Santista recebe o Paulina, né, em Urico Moussa, nesse final de semana. Pois é, Irineu, empatou com o Paulina fora de casa, mas jogou muito melhor. Espero que ela mantenha esse volume de jogo em casa e vença. A Portuguesa precisa vencer para permanecer bem colocada no grupo e subir de divisão. Estamos na torcida. Bom, lembrando que tem transmissão desse jogo ao vivo aqui pela Santa Cecília TV a partir das 10 da manhã. Juan, obrigado mais uma vez e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Lembrando também que o Santa Portal transmite em tempo real a Santa Cecília TV. De qualquer lugar do mundo dá para ver a luz aí no domingo às 10 da manhã. Boa noite aos amigos. Não tem desculpa. Bom, começaram hoje na Arena Santos as disputas do Aberto do Brasil de Tênis e Mesa, competição em que os atletas somam pontos para o ranking mundial. Pelo terceiro ano seguido, Santos cedia o Aberto do Brasil. 94 atletas de nove países disputam medalhas e colocações melhores no ranking mundial, nas categorias adulta e sub-21, feminina e masculina. Esse evento, o Aberto do Brasil, ele é a 25ª versão e faz parte do circuito mundial, que são várias etapas, contam pontos para o ranking mundial e tem uma premiação de 35 mil dólares. E os 16 melhores desse circuito disputam a grande final, que distribui 2 milhões e meio de dólares de prêmio. Esta pode ser uma boa oportunidade para os atletas se prepararem para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Um dos grandes problemas que nós vamos ter dos Jogos Olímpicos, já está se vendo, é essa pressão, que aliás o futebol mostrou muito bem, de você jogar um campeonato mundial, uns Jogos Olímpicos dentro do seu próprio país. Então é importante você já ir se acostumando à pressão de jogar para o público brasileiro. Massal Corratso tem 18 anos e representa a seleção brasileira juvenil. Este ano, ele já conquistou etapas do Mundial Juvenil no Chile e na Colômbia. Está valendo pontuação para o ranking mundial, então assim, todo jogo que eu perco, eu perco pontuação também. Então o foco é ir firme todo jogo, não vacilar, tentar ganhar todos os jogos que eu participar. A partir de amanhã, será disputada na Arena Santos a fase eliminatória, que segue até domingo, quando 35 mil dólares serão distribuídos entre os melhores colocados da competição. São Vicente desenvolve um programa de incentivo à leitura bem diferente. Em vários pontos da cidade, a Prefeitura distribui baús cheios de livros para a população. A cultura é escondida como tesouro no fundo do baú. Basta abri-lo para encontrar muitas histórias, do romance aos contos infantis. Em cada livro, verdadeiros passaportes à imaginação. Este é o objetivo do Baú da Leitura, um programa permanente da Prefeitura, que disponibiliza vários títulos nos diversos pontos de grande circulação da cidade. Um deles é aqui, no prédio das oficinas culturais. Esse projeto começou através de uma doação, de um sebo que foi desativado, doou 14 mil livros para a secretaria. Assim que termina a obra, o leitor deve entregar, para começar a ler outro título. Em cada um dos 20 baús espalhados pela cidade, existem livros voltados para um público específico. Nas oficinas, por exemplo, os infantis predominam. É por isso que a Mariana, de 11 anos, que faz curso de teatro aqui, está sempre pegando uma obra para ler. A gente para para ler e tem vários livros bem legais, para a gente interagir bem. E é bem legal aqui os livros, e é legal eles deixarem até, para a gente poder ler mais, conhecer mais histórias. Eu gosto bastante. O Raziel leu muitos livros e já tem até o seu preferido. É, e o Spartacus, porque conta um pouco sobre a civilização grego, romana e civilizações antigas. E o projeto, que existe há um ano, pode ser implantado em qualquer estabelecimento. É só entrar em contato com a Secretaria da Cultura. O telefone é 3468 1528. Para que seja feito um cadastro, ela vai entrar numa lista de espera, para que a gente confeccione um novo baú e leve para essa instituição. Eles formaram um grupo para montar uma apresentação de teatro. 19 meses e um DVD gravado depois, o Broadway Voices tornou-se uma companhia de musical cênico. Os próximos passos incluem muita coisa boa que já está sendo preparada. Foram 19 meses de trabalho intenso para a apresentação do espetáculo Broadway Voices O Sonho Começa. Agora o DVD do primeiro show está pronto. A apresentação aconteceu em fevereiro e lotou o Teatro Guarani. Com esse DVD, na verdade, a gente gravou para ter um registro desse momento especial, que foi esse espetáculo suado, né, assim, de conclusão desse projeto que durou 19 meses. Esse projeto de formação dos jovens, né, dentro dessa coisa de um coral cênico homenageando os musicais. O projeto Broadway Voices ganha corpo e se transforma em uma companhia de musical cênico. Viviane e Igor estão desde o início no projeto. Para eles, a experiência é enriquecedora. Eu só participava de corais, assim, com movimentações simples cênicas. Esse não, esse já foi um pouco mais avançado. A gente teve um pouquinho de coreografia, vindo de um professor que trabalhou na Broadway. Então, assim, foi bem, vamos dizer assim, a fundo, né. Agora com o DVD e agora com a companhia, que antes era um projeto, agora uma companhia. A gente, estamos num novo caminho, umas músicas novas, uma coisa diferente, que eu acho que vai dar super certo. Em abril desse ano, novos integrantes chegaram para contribuir com o grupo. Ao todo, são 28 pessoas. Para mim, tem sido uma experiência ótima, um crescimento, assim, pessoal, crescimento musical, que eu vejo que daqui para frente só tem a crescer e eu só tenho a ganhar. E espero também estar colaborando para o grupo estar cada vez melhor e, quem sabe, um dia ganhando o mundo. A ideia agora é consolidar o grupo. Apresentações mensais acontecem em diferentes locais. E daqui a menos de um ano, um novo espetáculo ficará pronto. A Broadway continua sendo o filme condutor, mas a gente ampliou um pouco mais. Estamos fazendo pop music, world music, temas de filmes, né. E abrimos também para essa coisa dos musicais nacionais, né. Tanto o Musical Legal, Tim Maia, Cazuza, Elis, Rita Lee. Então, a segunda parte do nosso espetáculo vai ser homenageando os musicais nacionais. Para saber mais detalhes sobre o grupo e o DVD do show, acesse broadwayvoices.com.br. A experiência pessoal de um artista com a religiosidade e a fé serviu de inspiração para seus trabalhos. O público pode conferir a mostra na oficina cultural Pagu. Mantos, telas, tapetes, tudo com tema religioso. O Iluminado é o nome da exposição de Olegário Monteiro. Eu busquei o tema antigo que a gente usou no Teatro Municipal, o Sagrado e Contemporâneo, e resolvi reacender, buscar esse tema e dar continuidade a esse tema, falando de mim, especificamente, como o Iluminado. O ser humano, mais que o artista, o ser humano que encontra a Deus, restaura a fé, restaura a mente, toda essa coisa maluca da religião e da própria fé mesmo, que é inexplicável. E esse manto, por exemplo, traz diversos santinhos colados. Outras telas também possuem elementos religiosos e muita cor. Uma das salas abriga uma instalação. É o paraíso, é quando eu conheço Deus, é quando Deus me convida para entrar no paraíso. E essa instalação também foi colaborativa com Costa Vilar, que é artista plástico, meu amigo e curador da exposição. A exposição pode ser visitada até o dia 27 na sede da Oficina Cultural Pagu, que fica na Rua Espírito Santo 17, em Santos. A entrada é franca. Música Obrigado pela companhia. Um excelente fim de noite e até amanhã às sete da noite. Tchau. Música 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 Música